Abertura Quora você foi pra onde? Vim daqui Direto ao Valadares? De muda foi Mudamos muito Meu pai, mas pra vir mesmo Ficar foi pra aqui Eu vim ali pro Xoninho de Barro E eu vim a cavalo De Nova Conquista Eu não sei quantos dias eu neste Eu não tinha estrada de carro A Rio Bahia estava Abrindo a Rio Bahia Ah, 116? É, era só as tropas carregando. O tropeiro deixou de carregar as coisas na tropa, botou na carroça para puxar a terra para fazer aterro. Você vê, era tão atrasado, não tinha caçamba, não tinha trator, não tinha nada. Depois aqui foi... Hoje não, hoje tem facilidade para tudo. Isso. O povo está achando tanta facilidade até para matar os outros. Primeiro não era assim, não. A porta está pequena e a porta está estreita. Eu entro pela esquerda e você sai pela direita. Você enverga, mas não quebra, você gosta de viver forgado. Tira a onda de leitão para poder mamar leitar. Eu estou na bala. É. Nunca, eu tentei e comprei uma vez, não consegui. Sabe que é a voz que está aí? Sabe que essa... Já estava para dentro ou para fora? Essa garraita é meio de lápis de congelo. Para dentro ou para fora. É. 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 E a maior música da mulher que veste custa. Graves eleitoris e saí na rua agora? As mulher como se veste o povo tudo ignora. Parece até um castigo. Só veste até um imbigo deixando tudo de fora. O vento pega o vestido e leva logo o pescoço A rapaziada vem e grita logo e tá com louça Até os velhos caducam ficando quase malucos Ah, meu tempo de moço Esse é o sugesto, entendeu? Sugesto Mulher bonita só em pinta porana Se for mocinha é com J aí Vinda é ali, ó minha querida Você por ali ou por aqui Linda morena, linda faceira Quando eu a lembro eu sinto saudade Sinto saudade daquela fronteira Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Como é ruim brigar de amor Com dói meu coração Se eu soubesse onde ela ia Eu ia procurar Ajoelhado aos pés Pedindo meu eu pra ela perdoar Vou subir na maior montanha do mundo Para ver se eu enxergo o mundo inteiro Para ver se eu vejo o meu benzinho Tá num grande desespero Ela está desesperada E muito apaixonada Mas assim que nós encontramos Isso não virá em nada Com a fia do Zé Lotero A mãe disse eu quero Mas o pai disse eu não quero Se casar com... Se roubar a minha fia Viu o bichinho Vai morar no cemité Passei perto da janela dela Só enviei pra ela ouvir Deixa o vergar no sono Viu o bichinho Que é melhor pra nós fugir E acabou